Agora, falando aqui... Existe a probabilidade, não teórica, de clientes da DeGiro serem prejudicados por uma eventual falência ou fraude? Teoricamente... Existe, está bem, mas teoricamente a DeGiro salvaguarda-se porque os títulos estão todos numa empresa fora da DeGiro. Pronto, e portanto, estando fora da DeGiro, se a DeGiro falir, os títulos estão na outra empresa e teoricamente nós podemos pedir a transferência daqueles títulos para uma outra corretora. Não se sabe quanto tempo demora nem quanto custa transferir isso. Essa é que é a dor de cabeça. Eles cobraram-me 7,5€ por posição para me transferir as empresas de uma conta basic para a conta custody. Agora, no caso de falência da DeGiro, os títulos estão na tal entidade, que eu não me lembro do nome, que não é a DeGiro. Pois como é que eu contacto essa entidade para pedir para aquilo ir para outra entidade? Ah pá, não sei, pode ser uma dor de cabeça e pode levar aqui algum tempo. Pode. Mas eles tentam salvaguardar isso ao máximo. Eles tentam reduzir esse risco. E quando se fala naqueles... Ah, 20 mil euros ou 100 mil euros de fundos de garantia, não sei o quê. Isso é para o dinheiro que está livre, não é para o dinheiro que está investido na DeGiro. Portanto, é bom que não se misture. Portanto, é que também se misture.